Vocês pediram e o McDonald's atendeu. Gente, a BC do Bolsa Responde agora vai ser novamente trabalhando uma planta pra vocês, tá? Eu só vou tirar esses galhos daqui, ó, porque eles ficam batendo na minha cara. E sabe uma coisa que vocês vão me ajudar bastante? É isso daqui, gente, ó. Tá vendo o que tá acontecendo com a minha pitanga? Ela tá bem adubada, só que ela tá saindo com as folhas desse jeito, ó. Olha só que situação. Eu não sei o que tá acontecendo. Parece aquela praga do Trips, sabe, que aflige os ficos? Mas não tem nada dentro, gente. Quem puder me ajudar aí como que a gente combate essa praga e qual o nome dessa praga, posta aqui nos comentários que eu vou agradecer demais. Bruno Danz, solta a vinha da Baróis. Segue no vídeo. E a primeira pergunta veio do Kowalski. É, Kowalski. Bom dia, Mac. Essa é pro quadro ABC do Bolsa Responde. Nessa época, antes do inverno, é bom evitar podas para dar mais energia para a planta? Bom, vamos lá. Depende muito, tá? Depende muito da espécie. Por exemplo, algumas espécies, por exemplo, pitanga, jabuticaba, elas continuam o crescimento dela intenso no inverno. Porém, algumas espécies, alguns espécimes, eles param o crescimento. Dá aquela parada, ele fala, opa, chegou o inverno aqui pra nós. Tem outras plantas, gente, que ela não tá nem... Ah, safado, sem vergonha. Maria fedida, gente. Por exemplo, tem jabuticaba que para. Tem jabuticaba que não. E vai depender muito também da sua região, da região que você mora. Se você for ali do Parará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, meu amigão. O crescimento é muito, muito lento. Agora uma dica, tá? Por exemplo, pra vocês que tem piteco. Pitecolobium tortum. É uma espécie que eu não aconselho vocês podarem no outono e nem no inverno. O piteco, gente, a gente poda ele quando o crescimento tá intenso. Quando a bichinha tá, ó, acelerando, brotando pra todo lado. Aí, você vai lá e poda ele. Por quê? Aposto que tem muita gente aí. Mas, Mac, por que que eu só posso podar na primavera, no verão, quando a planta tá brotando? Explica pra nós, ajuda a gente aí. É o seguinte, porque se você podar no inverno ou no outono, por exemplo, eu vou explicar aqui, ó. Vamos supor, eu podei esse galho, tá vendo? Esse galho aqui. Se eu podar aqui, vai haver uma retração de seiva pra cá, ó. A planta, geralmente, ela retrai uns três dedos. Então, se tinha algum broto aqui, ó, por aqui, aqui a gente tem duas gemas, certo? Duas folhas, duas gemas. Se eu queria brotação pra lá e pra cá, o que que vai acontecer? Vai retrair, eu vou perder esse cara aqui, porque vai secar. Então, opteco, gente. Anotem essa dica. Ela é valiosíssima. Só poda no verão e na primavera, e se a planta estiver brotando. Se a planta estiver fraquinha, poda não, tá? Mas eu acho que eu fugi da pergunta, né? Ah, tá. Não, não fugi não, eu respondi. Mas acrescentando, tá, gente? Aproveitando, ó, hoje é dia 26 de fevereiro. A gente já tá ali, ó, com o pezinho querendo entrar no outono. A temperatura já tá querendo começar a baixar. Então, lembra o último vídeo que eu fiz? Que eu... Último não, penúltimo. Antes da jabutinha. Antepenúltimo? Ah, nem lembro, gente. A cabeça já tá fraca, já. Então, assim, agora é o momento de vocês capricharem na adubação, tá? Mesmo que a planta não cresça, o que ela vai fazer? Ela vai absorver aquele nutriente pra dentro dela. Pras folhas, pros galhos, pras raízes, pro tronco. E aí, quando chegar na primavera, amigão, hehehehe. Ó como é que fica essa bagaceira aqui. Eu quero ver como é que eu vou podar isso aqui tudo, viu, gente? Que eu vou ter que fazer troca de líder nessa planta aqui hoje. Essa é uma aula específica que um dia eu pretendo dar pra vocês, tá? Troca de líder de galhos. Vocês vão entender. E bora pra segunda pergunta, né? Que veio... Que veio do Rafael Bones. Fala, Mac. O kit de adubação profissional pode ser substituído por Thai Gold? O osmocote enterrado tem seu efeito diminuído ou não muda nada? Ó, duas perguntas, hein? Bom, o kit de adubação profissional, gente, ó, esse aqui já até acabou, ó. Eita, tá nada. Olha isso aqui, véi. Acabou, mas acabou mesmo. Por que que acabou, tá? Eu vou explicar. Porque toda vez que eu vou regar, eu vou mexendo ele pra soltando os caldinhos, tá? Então, não substitui. O Thai Gold não substitui o kit de adubação profissional. Por quê? A gente usa esse kitzinho aqui, gente, que tem na loja do ABC do Monsai prontinho, mastigadinho pra vocês. É só chegar e colocar na planta que a planta vai fazer... Vai ficar assim, ó. Tudo doida, desvairada. Tá? Então, não substitui. Por quê? Porque nesse kit a gente tem Thai Gold, torta de mamona, farinha de ossos, temos osmocote 15,912 com micronutrientes e esterco de aves, tá? Então, isso daqui é pra plantas em desenvolvimento, quando a gente quer engrossar galho, a gente quer engrossar tronco, tá? Aposto que já tem um monte de gente pensando em colocar no comentário aqui. Mec, por que você deixou a planta ficar desse tamanho? Gente, eu vou filmar pra vocês verem por que que eu cheguei nesse nível de desenvolvimento. Ó, tá aqui nossa nenenzona, ó. Tá vendo que esse tronco, ele é bem parrudo? Eu quero desenvolvimento e engrossamento desses caras aqui, ó. Então, é por isso que eu deixei ela louca. Pera aí. Ih, caramba, isso aqui não vai, gente. Pera aí. Por isso que eu deixei ela louca, desvairada, desse jeitão aqui, tá? Pra gente engrossar e ter conicidade nesses galhos que a gente precisa aqui, ó. Vai, foca aí, meu filho. Tá vendo? E olha a estrutura dessa árvore, gente. Olha a estrutura dela, velho. Você tá doido. Então, é só pra vocês entenderem o contexto geral por que que eu deixei ela ficar louca. Sabe o que que é gostoso, gente? O cheiro da pitanga quando a gente poda ela. É maravilhoso. Ah, e o osmocote enterrado tem o seu efeito diminuído ou não muda nada? Meu amigão, muito pelo contrário, viu? Quando a gente enterra o osmocote, o efeito dele é mais prolongado. Caramba, tem um cabelo bem na frente dos meus olhos. Saiu ele. Toda vez eu arranco ele e ele nasce. Esse filho de uma égua. É loirinho ainda. Então, assim, gente. O osmocote, quando a gente quer um efeito mais rápido, pra nutrir mais rapidamente a planta, a gente põe por cima do substrato mesmo, tá? Agora, se você quiser abrir um buraco ali na terra do seu bonsai, quem é novo aqui, terra e substrato, gente, é a mesma coisa, tá? Então, se eu quiser abrir um buraco na terra e colocar o osmocote e cobrir, pode fazer que dá bom também, tá? E a terceira pergunta, que na verdade é quarta, né? Veio do Otávio Teles. Esses mini bonsai levam menos tempo para ficarem bonitos? Como que faz, gente? É, ó, pra fazer esses mini bonsai aí, tem um vídeo específico. Gente, é, é meio, é complicado se você não tiver uma visão de bonsai, você fazer. Mas depois que você aprende, é mamão com açúcar. Os mini bonsai são, olha gente, se a pessoa tiver o dom de escolher uma muda boa, uma planta legal, e ela souber o caminho das pedras, ela faz um bonsai em quatro horas. É, é, digita aqui no YouTube aqui, ó, como fazer bonsai em quatro horas, que vocês vão ver a planta linda que eu fiz, um mamezinho assim, ó, coisa mais biita do mundo. Porém, eu já tenho que avisar vocês, tá? O difícil não é fazer não. O difícil é manter, porque planta pequena exige vaso pequeno. E vaso pequeno, meu amigão, o cuidado ele não é redobrado, ele é triplicado. Porque se você vacilar, a planta vai pro beleléu. Não tem jeito. Então assim, minha recomendação, pega um vaso, um, um, de preferência um vaso bem raso, ou uma baciazinha bem baixinha assim, ó, coloca areia e coloca eles em cima, pra raiz ir aprofundando ali e absorvendo. E aí quando você for levar pra uma exposição, ou tirar uma foto, você tira de lá, tira a foto e volta pra lá. Porque senão, você vai ter que regar três, quatro vezes no dia. E quem é que tem tempo pra ficar regando três, quatro vezes no dia, né? Todo mundo tem que trabalhar. Ou você não trabalha. Bom, quem não trabalha é porque tá com sorte na vida, né? Tá com burro na sombra, que nem falava a minha mãe. Então assim, gente. A minha paixão é os bonsais pequenos e os chorrinhos, né? Mas só parece bruta na minha vida, é incrível. E a quarta pergunta veio do Renato Miguel. Mec, uma dúvida. Tem que ficar mais profundo que o rasinho não dá, não. A estaca, pra ela dar certo, gente, ela tem que ficar pelo menos uns 20 centímetros, assim, ó, na areia, tá? De 15, no mínimo, 15 centímetros. Tem que tá enfiado na areia pra ela absorver água e criar raiz. Se não dá ruim. Ah, e lembrando, tá? Essas células que ele tá falando de plantio, tem lá na loja do ABC do Bonsard também, tá? E a quinta e última pergunta veio do Nilson e Gino. Qual o tamanho ideal do vaso de treinamento? Caixote. Gente. Eu vou virar essa planta aqui, porque senão eu não consigo. Calma aí. O tamanho ideal de um vaso de treinamento, eu vou falar pra vocês. Quem se arrisca aí? Quem é que se arrisca a deixar um comentário aí? Brunão, põe um negócio aí de 10 segundos aí pra eles escreverem alguma coisa. Vamos ver quem é que tá prestando atenção nas aulas. Gente, é o seguinte. Quanto maior o espaço pra crescimento radicular, mais rápido é o desenvolvimento da planta. É! Por isso que a gente prefere plantar no chão. Mas se você não tem a possibilidade, faça um caixote bem grande. Quanto maior, melhor, tá? E já coloca a planta num substrato legal. Um substrato que tenha pelo menos um pouco de caqueira. Pode ser caqueira bem grossa mesmo. Pra que a planta crie bastante raiz capilar. O segredo são as raízes capilares. E também não adianta você botar a planta num caixotão imenso e não dar comida pra planta. Meu Deus do céu! Olha, gente. Eu tô tentando mudar a cabeça das pessoas, sabe? Porque as pessoas pensam que é colocar a planta num vaso e largar ela lá e ela vai ficar bonitona. Você tem que alimentar a planta, gente. Eu não tô falando isso pra vender adubo, não. Sabe? Não tô falando pra vocês irem lá na minha loja e comprar adubo, não. Vai do lado da casa de vocês. Vai num garden, vai numa floricultura. Pega cocô de galinha do vizinho. Dá um jeito. Arruma. Se vira, meu irmão. Porque se você não der comida, você pode colocar no maior caixote que você tiver. E a planta não tiver sendo adubada, ela vai estagnar. Agora, se ela tiver num caixotão e você tiver, não precisa entupir a planta de adubo também, não. Tá? Não precisa matar a planta de tanto comer, não. Socar adubo toda semana, todo mês. Não, caramba. Uma vez a cada dois meizinhos ali, ó. Tá ótimo. Você vai ver o desenvolvimento da sua planta, como vai ser mais rápido. Sabe? Mas eu vejo um monte de gente que bota na cabeça, que quer economizar com adubo. Sabe? Eu fico revoltado. Fico mesmo. Sabe por quê? Porque depois me manda aqui no WhatsApp da loja da BC do Bonsai, a planta desnutrida, sabe? Desidratada, fodida. Ai, Mac, minha planta não vai pra frente. Nossa, gente. Quando as pessoas me mandam isso, dá vontade de falar, ó, filho de uma égua. Como é que a planta vai estar bem se você tá tratando ela mal? Lógico que eu não falo isso, sabe, gente? Mas eu dou uns puxãozinhos de orelha ali, na moral, sabe? Mas, pô, vamos ter um pouco de consciência. Vocês querem cuidar de planta em vaso? Pô, pelo menos nutre ela, né? Porque me dá dó. Eu amo a natureza, eu amo planta, sabe, gente? De verdade mesmo, de coração. E quando eu vejo essas coisas, nossa, me dá uma revolta que vocês não têm noção. Eu não sei se sou eu, se sou só eu que sou assim. Mas, por exemplo, se eu ver maltratando o bicho, e se eu ver não cuidando da planta, gente, eu fico doido. Doido mesmo. Ai, ai, ó, essa poda aqui, gente, meu Deus do céu, eu vou mostrar pra vocês. Olha a situação, moleque. Olha isso. Rapaz, sai o galho daqui, hein? Sai o galho daqui, hein? E, ó, vai sair mais aproximadamente um terço ainda disso daqui, porque eu vou ter que fazer troca de líder que o professor Pequim ensinou pra nós, gente. Outra coisa. Que eu tava até conversando com o professor Pequim, sabe? Ó, vocês precisam colocar na cabeça de vocês que a coisa mais importante no bonsai não é comprar planta, não. É adquirir conhecimento, tá? A gente tá com uma turma de escola avançada aqui na capital, aqui na loja do ABC do bonsai. E sabe o que que acontece? Ó, a maioria não tá nem aí, sabe? Às vezes porque acha caro comprar, sabe? O valor do curso. Só que geralmente essas mesmas pessoas não acham caro ir lá comprar uma muda cara. Aí sabe o que que acontece? Uma pessoa que faz isso, ó. É. Ela se f***. Isso mesmo. Ela se lasca. Porque se você compra muda cara e você não sabe cuidar, você não sabe conduzir, você vai jogar teu dinheiro, ó, no lixo. E quem tá falando isso pra vocês é um que já fez isso. Que lá no começo não queria estudar. É, meu amigão. McDonald's já foi assim. Então, assim, primeiro, adquira conhecimento. Depois você vai pras mudas. E outra coisa, viu? Na escola avançada, o professor Pequim ajuda você a encontrar as mudas boas. É, amigão. É, é. Por exemplo, a minha esposa, a Dani, gente, ela só gostava de gravetinho. E aí, começou a estudar com o Pequim. Agora, aparecem umas plantas boas. Ó, Pequim, o que que você acha dessa planta aqui? Tem potencial? Não. Ó, manda bala. Quanto? Ó, manda bala. Ele já sai dizendo o que que a planta tem de potencial, de pontos positivos, de pontos negativos. Então, assim, lá em casa, a coleção tá mudando completamente. E eu falo pra vocês. Vale a pena. Invistam no seu conhecimento. Porque conhecimento ninguém tira de vocês, gente. Se vocês tiverem o conhecimento técnico de fazer um bom bonsai, uma bela árvore, uma bela planta, você vai pegar umas mudas baratinhas e vai transformar em obra de arte. Vem com o pai. Vem com o pai que vocês passam de ano. Chama aqui no WhatsApp e já se encaixa aqui na nova turma. Porque eu tenho certeza absoluta que vai mudar a cabeça de vocês. Fechou? Abração, até o próximo vídeo. Tamo junto. E eu vou jantar que eu tô com fome. Fui!